A colite é uma inflamação do cólon e pode estar associada a problemas de coluna, especialmente em condições inflamatórias crônicas, como a espondilite anquilosante. Esta última condição pode ocorrer em pessoas com colite ulcerativa ou doença de Crohn, que são tipos de colites. A inflamação crônica pode levar a alterações da coluna vertebral, resultando em rigidez e dor. É importante destacar que nem todas as pessoas com colite desenvolverão problemas de coluna, mas em casos específicos de condições autoimunes e inflamatórias, é crucial monitorar os sintomas e procurar orientação médica para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Se você suspeitar que um problema de coluna pode estar relacionado à inflamação do intestino, é importante observar sinais e sintomas adicionais e buscar orientação médica. Alguns indicadores que podem sugerir uma possível conexão incluem Histórico médico. Informe seu médico sobre qualquer histórico familiar de doenças autoimunes, como espondilite anquilosante, colite ulcerativa ou doença de Crohn. Sintomas gerais. Esteja atento a sintomas comuns de inflamação sistêmica, como fadiga persistente, perda de peso não intencional ou febre. Observe sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, diarreia crônica ou sofrimento retal, que podem indicar problemas no intestino. Segundo, rigidez e dor na coluna. Se você experimentar rigidez matinal prolongada e dor na coluna, que melhora com o exercício físico e piora com o repouso, isso poderia ser indicativo de condições inflamatórias, como a espondilite. Consulte um reumatologista para avaliação da coluna. Ele saberá fazer a avaliação também gastrointestinal. Ele pode solicitar exames de imagens, testes genéticos e outros exames para chegar a um diagnóstico. A comunicação aberta com os profissionais de saúde é crucial para obter um diagnóstico preciso e iniciar um plano de tratamento apropriado. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like e fazer a inscrição no nosso canal. E visitem também o nosso site, que é o www.barrosebarros.com.br. Nós somos da Barros e Barros Médicos Associados e eu sou o Dr. Paulo Barros. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto